O colegiado que deverá analisar o recurso, então, das duas associações é a segunda turma e essa segunda turma tende a chancelar a decisão do ministro Toffoli. Aí vai se criar um impasse, porque muita gente está dizendo que a decisão dele, uma vez chancelada, vai levar a um efeito dominó sobre todas as outras leniências, não só da Odebrecht, porque elas também estariam contaminadas de alguma maneira pelos diálogos da Vasa Jato e que pode levar, inclusive, à anulação das delações. E aí, cinco consequências imprevisíveis em termos de condenação, em termos de acordos que foram selados pela própria empresa para ressarcir o erário, para voltar a ser habilitada para concorrer em licitações de obras públicas, etc. Então, tem muitas consequências que precisam ser aclaradas ainda dessa decisão, mesmo no caso dela ser mantida pela segunda turma e ninguém sabe direito como isso vai ser feito e se vai gerar uma série de recursos em cascata lá no Supremo para que outras empresas, outras empreiteiras, etc., sejam beneficiadas da mesma decisão. Tem gente, inclusive, que acha que a decisão nem beneficia as empresas, porque levaria uma dose aí de dúvida a respeito do que elas podem fazer, de quando elas podem ser contratadas, se podem voltar a ser contratadas, etc. Então, tem muita coisa para ser esclarecida ainda nessa decisão do ministro Toffoli.